Olá, bom dia. Economia brasileira cresce 1,2% no segundo trimestre. Destaque para os setores da indústria e de serviços. De 30 para 35, Caixa amplia prazo de financiamento imobiliário do programa habitacional do governo. E faltam cinco dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 2 de setembro, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, o preço do litro da gasolina fica 25 centavos mais barato nas distribuidoras. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que traz os detalhes pra gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Com a redução, o preço vai passar de R$ 3,53 para R$ 3,28. Como você disse, Mara, é uma redução de R$ 0,25 no custo por litro, redução de 7%, a maior desde o início do ano passado e a quarta desde o mês de julho. Só que o preço na bomba para o consumidor deve aparecer um pouco diferente. É que, na verdade, esse combustível que a gente compra, a gasolina A, é uma mistura entre etanol e gasolina. A Petrobras estima que o preço médio ao consumidor na bomba deva passar de R$ 2,56 para R$ 2,39 no custo por litro. A Petrobras também informou que essa redução acompanha as referências de mercado e, ao mesmo tempo, mantém o equilíbrio de não repassar para os preços internos a volatilidade do comércio internacional. A gente lembra que, na última semana, a companhia também anunciou a redução do querosene de aviação, da gasolina de aviação e também do diesel. Todas as informações que a Petrobras informou sobre essa mudança de preços podem ser consultadas na página preços.petrobras.com.br. Estão lá todas disponíveis. Agora eu volto com você no estúdio, Mara. Obrigada, Tiago. A economia avançou no segundo trimestre deste ano. O resultado foi puxado pelos setores da indústria e serviços, com destaque para o consumo das famílias. A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior. O PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, registrou alta pelo quarto trimestre consecutivo. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a alta do produto interno bruto foi de 3,2% e, no acumulado do ano, de 2,5%. Frente ao primeiro trimestre deste ano, as maiores altas foram registradas na indústria, nos serviços e na agropecuária. No segundo trimestre deste ano, o consumo das famílias brasileiras aumentou 2,6% na comparação com os três meses anteriores e 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o resultado positivo é motivado pelo crescimento da massa salarial, aumento do crédito a pessoas físicas, além do saque extraordinário do FGTS e antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A gente tem que lembrar que durante a pandemia os serviços sofreram muito, mas que agora, com a retomada e considerando que eles pesam 70% do total, eles estão puxando o crescimento para cima. No Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as reformas estruturais contribuíram para o crescimento do PIB. Quando você faz essa série de reformas, você deflagra essas ondas de investimento de longo prazo. Então, o Brasil está condenado a crescer. Tem 900 bilhões de investimentos privados contratados para os próximos 10 anos. Paulo Guedes também falou sobre as expectativas de crescimento para os próximos meses. Não há razões para pessimismo para frente, é o contrário. O Brasil estaria crescendo 3,5% de repente, 4%, se não fosse os juros que estão justamente com o freio de mão puxado, corretamente, para travar a inflação. E o Brasil teve saldo positivo na balança comercial de janeiro a agosto deste ano. A tendência de superávit nas trocas com o exterior também foi registrada no mês passado. As trocas com o exterior em agosto geraram um saldo superior a 4 bilhões de dólares a favor do Brasil. Em termos de participação nas exportações nacionais, a Ásia continua absorvendo a maior parte de nossos produtos, seguida pela Europa, América do Norte e do Sul. Em termos de mercadorias vendidas, os destaques no mês passado foram soja, petróleo, minério de ferro, milho e carne bovina. Entre janeiro e agosto deste ano, a balança comercial também ficou favorável para o Brasil, com saldo de 44 bilhões de dólares. A partir de agora, quem for financiar a casa própria pelo Programa Habitacional do Governo Federal terá um novo prazo limite. O financiamento foi ampliado de 30 para 35 anos. Com a mudança, o prazo para pagamento passa a ser de 35 anos em vez de 30. E o valor da prestação da parcela do Programa de Habitação do Governo Federal poderá cair, em média, 7,5%. Um exemplo, uma família que financiou um imóvel de até R$ 97 mil por 30 anos e com taxa de juros de 6%, paga atualmente uma prestação de R$ 810. Se usar a nova regra de redução de taxa de juros e 35 anos de prazo para pagar, a parcela cairá para R$ 710, uma economia de R$ 100. De acordo com a Caixa, a medida vale também para quem quiser comprar um imóvel de valor maior. Vai depender de cada categoria. Tem direito também quem já tem financiamento e quer reduzir o valor da parcela. Para isso, basta procurar uma agência da Caixa ou um correspondente bancário. Fortaleza, Natal e Recife vão ativar o 5G a partir de segunda-feira. Com a chegada da nova tecnologia nessas cidades, 15 capitais vão ter estações em operação. Quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cadúnico, que recebem sinal da TV aberta por parabólica, podem solicitar o kit de graça para adaptação do equipamento no telefone 0800-729-2404. O Ministério da Justiça e Segurança Pública decretou uma medida administrativa para reforçar a proibição da venda de cigarros eletrônicos no país. A determinação é para que 33 empresas suspendam a venda ilegal desse tipo de cigarro em até 48 horas da notificação. Em caso de descumprimento, terão que pagar multa de R$ 5 mil por dia. Em 2009, a Anvisa já havia proibido a comercialização, importação e a propaganda de cigarros eletrônicos. Em julho deste ano, a agência reafirmou a decisão. O cidadão que às vezes não tem ciência da nocividade e da ilegalidade do comércio desse produto, acaba consumindo e principalmente disseminando entre jovens. Nós esperamos que com essa medida nós possamos contribuir para a repressão desse comércio clandestino, para impedir que ele seja cada vez mais disseminado no país, principalmente porque ele chega até nós através de contrabando. Entrou em operação no Rio de Janeiro o novo submarino S-40 Riachuelo. Agora o Brasil conta com seis submarinos e, segundo a Marinha, passa a ter a força naval mais poderosa da América do Sul. A Marinha do Brasil recebeu nesta quinta-feira o submarino S-40 Riachuelo. A entrega ocorreu na base naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O S-40 Riachuelo é fruto de acordo militar entre Brasil e França, assinado em 2009. O submarino foi lançado ao mar em 2018 e teve um longo período de testes. Agora, posto em operação, o Brasil conta com seis submarinos. Sua missão será patrulhar o território marítimo brasileiro e garantir a proteção da área da Amazônia Azul. Se alguém quiser entrar em conflito com a gente, ver atacar o nosso território, ele sabe que a gente tem um submarino muito bem preparado. Ele não vai saber onde a gente está e ele vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que usar muitos meios para se contrapor ao submarino. É uma guerra muito cara para outra nação lutar contra um submarino. As partituras originais dos principais hinos brasileiros foram entregues pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, no Palácio do Planalto. A partir de 8 de setembro, grupos escolares vão poder ver de perto as partituras dos hinos nacional da Independência, da Bandeira e da Proclamação da República. As visitas precisam ser agendadas pelas escolas no setor educativo do Palácio do Planalto. Seguindo com o especial do Bicentenário da Independência, você vai ver hoje uma reportagem sobre o caminho percorrido por D. Pedro I, dias antes do 7 de setembro de 1822. O imperador passou pela Estrada Velha de Santos, que ficou conhecida como Caminho da Independência. As curvas da Estrada Velha de Santos levam a um caminho que conta a parte importante da nossa história. Foi por onde D. Pedro passou antes de proclamar a Independência do Brasil. Depois de 100 anos, em 1922, monumentos foram construídos ao longo do trajeto para celebrar o Centenário da Independência. Agora, as construções passam por restauro e anunciam o Bicentenário, bem mais próximas das cores e formatos originais. Em 81, eu lembro, eu sentado aqui nesse mesmo local, vendo o meu avô, o meu pai, meu tio, que está nessa placa, em 81, fazendo esse restauro. Há 41 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria no papel deles agora, né? Hoje, uma equipe de apoio. Tem na serra o escritório. E a mesma natureza que faz moldura para as construções impõe também um desafio. Essa umidade, ela foi absorvida. Hoje, a gente, recriando as técnicas e um material muito semelhante ao que foi usado, a gente observou algumas dificuldades que eles passaram naquela época. Desde a condensação, da neblina, a gente tem uma altura aqui que praticamente tem momentos que a gente está dentro da nuvem. As técnicas usadas no passado impressionam e são preservadas agora. A forte neblina descarta o uso do concreto. E os restauradores precisam encontrar a receita perfeita de argamassa que permita que as paredes não acumulem a umidade do ar. Por meio dos moldes, a gente começa a acertar isso para definir a composição final que a gente vai usar na execução da obra. E aí, tendo isso na mão, a gente tem uma fórmula que passa a ser feita em uma quantidade maior. Nos azulejos, mapas rodoviários de 1922. Outros se produzem cenas, como a passagem de mulas pela estrada. Os animais subiam produtos importados da Europa e desciam carregados de itens agrícolas. Nesse caminho entre o litoral e o interior do estado, essa foi a primeira estrada pavimentada, embora leve o nome de Calçada do Lorena. Ela ainda vai passar por restauro, mas já está no processo de higienização. Exatamente por aqui passaram apoiadores, a Guarda Imperial e o próprio Dom Pedro. E a cada passo que avançavam, deixavam mais para trás o Brasil Colônia. Hoje, a Estrada Velha de Santos não é mais uma alternativa de viagem para os carros. Fica aberta apenas para turistas que pretendem viajar pela história e rever um pouco do que viu Dom Pedro antes de se tornar primeiro. E a gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana para você. Tchau! 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 Tchau!